E aí pessoal, estou aqui nos arredores da rodoviária Vou falar com vocês agora aqui um pouco sobre a rodoviária E algumas peculiaridades Aqui como eu chamo é um lugar bastante complicado para se pegar passageiro Pois ali em frente ao hotel onde o pessoal pega é um local proibido de parada Vou passar para mostrar para vocês ali Porém também é um lugar que eu chamo de caixinha de surpresas Caixa de bombons no caso Porque são corridas que você não sabe para onde você vai ser encaminhado Existem pessoas que vão daqui para Gramado Daqui para Zona Sul E daqui para o centro Aqui é tudo proibido Está vendo onde o pessoal está parado Aqui é tudo proibido Tem algumas placas ali Vocês podem ver É durante toda aqui a rodoviária Esse pessoal que está esperando está todo irregular no caso Eu sempre que venho parar Eu paro na calçada ali na entrada Para o hotel Não é na calçada né É na entrada para o hotel Tá Porque ali é proibido Eu já vi a PTC Fazendo Multando Pessoal Vocês viram ali o taxista Vocês fazem essas filas aqui Mas é isso aí né pessoal Eu já ouvi falar que eles ficam duas horas esperando o passageiro Em dias normais Então é aquela coisa né Estão Quase que se matando aí Então Minha dica para você é a seguinte Se você vem à rodoviária Tá Venha com tempo Venha sabendo que você pode pegar uma viagem longa É bom você ter espaço no porta-malas Tá Se você não tiver espaço no porta-malas Você pode Se complicar Pois obviamente a grande maioria das pessoas Que está na rodoviária Está com mala Tá Então Já vem aí com um carro grande Olha só a traseira desse Voyage Será que foi uma moto ali? Vocês viram? Depois eu vou dar aí um Botar um Uma fotinha do Voyage ali Destruído Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falando um pouco sobre a rodoviária Coloquem aí histórias Que vocês já vivenciaram Pegando Passageiros aqui E o que vocês acham Se inscrevam aí no canal Pessoal Compartilhem o vídeo E até o próximo